Que me dera ficar, meu amor, de uma vez Mas escuta o que dizem as ondas do mar Se eu me deixo amarrar por um mês na amada de um corpo Se eu me deixo, meu amor, de uma vez Se eu me deixo, meu amor, de uma vez Se eu me deixo, meu amor, de uma vez Se eu me deixo, meu amor, de uma vez